Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oitavo dia da novena de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da Diocese de Apucarana. E hoje, nós suplicamos, Nossa Senhora de Lourdes, pela vossa assunção, iluminai os nossos caminhos. Peçamos à Virgem Maria bênçãos especiais para a nossa igreja. E ouçamos um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. Hoje, contemplamos Nossa Senhora Assunta aos Céus. E suplicamos que ilumine, ajude, ampare a caminhada da igreja. A igreja do Senhor Jesus. Por isso, rezamos pela vossa gloriosa assunção. Ó Virgem Senhora de Lourdes, consolidai a ação evangelizadora. A igreja, especialmente em vossa diocese. Protegei todas as pastorais, movimentos e serviços. Fazei de nós, autênticos anunciadores do amor de Jesus. Que a conversão aconteça em cada lar e em cada coração. Ó gloriosa padroeira de Apucarana. Da nossa querida diocese. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Filho e 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 o Filho Legenda Adriana Zanotto